Caramba, o que vai acontecer agora gente? Meu Deus! Emergência, emergência! Um esquadrão de zumbis e máquinas malucas estão acabando com a humanidade. Agora precisamos desesperadamente se unir e lutar contra esses zumbis. E você, quer se tornar um grande super soldado? Então pegue a sua arma e venha para a luta! Mas o que vocês estão esperando? Venha logo escolher o seu super soldado com a sua super arma e vamos enfrentar junto esses chefes épicos em um jogo de ação definitivo. E aí, você está preparado para se tornar um super herói? Fala meus louquinhos e louquinhas do canal Game Louco, o canal que te indica uns joguinhos de celular para você jogar com toda a sua família. Só joguinho top, hein? Bom, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem. E eu vou falar logo para vocês, hein? O joguinho de hoje é um joguinho muito da hora, um jogo de ação. É o jogo Cyber Dead. É um jogo muito da hora aí e vamos baixar agora e vamos jogar junto. Então você está preparado para enfrentar essa aventura aí e se tornar um grande super herói? Então beleza. Mas antes de a gente ir lá para o celular conhecer o joguinho, eu quero falar com vocês. Vocês que estão chegando agora no canal, já estão inscritos? Não esquecem, galera, se inscreva aqui no canal e venha fazer parte do mundo aqui do Game Louco. É um canal de games aí que te indica vários joguinhos para você conhecer, baixar e se divertir bastante, beleza? Então eu convido vocês a se inscrever no canal. E também, galera, eu quero falar para vocês a respeito do meu canal principal aqui, ó. Que é o meu canal Super Ação. Se vocês quiserem conhecer melhor a minha pessoa, que é o Jonathan Gonçalves, se inscreva no canal também Super Ação. O link desse canal eu vou deixar lá na descrição, beleza? Lá tem vários vídeos bem legais, beleza? Bom, agora sim, sem demora, vamos lá para o celular e vamos conhecer esse joguinho Cyber Dead, beleza? Bom, galera, já estou aqui na tela do meu celular e agora vamos dar play aqui e vamos continuar o joguinho para vocês conhecerem. Bom, deixa eu colocar aqui no cantinho aqui, ó, para não atrapalhar vocês aí. Aqui estamos vendo os mapas, tá vendo? Cada mapa que você joga tem seis telas e um chefão, beleza? Eu já estou no segundo mapa aqui e estou no chefão. Só que, ó, tem vários mapas aí para a gente abrir aí, beleza? Então vale muito a pena você baixar o joguinho aí, ó, o do Vulcão aqui é o último, mas deve ser muito louco. Isso, e jogar também, beleza? Eu vou continuar aqui, ó, onde eu parei, que eu vou enfrentar um chefe agora e vocês vão ver que é bem legal, beleza? Então eu vou dar a Red aqui, ó. Aqui na escolha dos personagens, ó, tem vários personagens, tá vendo? Essa mina aqui, ó, que está com 4.473 de power, né? E ao longo do jogo você vai desbloqueando os outros personagens aí, ó. Tem uns personagens bem legalzinhos, tá vendo? Mas assim que você vai passando a tela, você vai desbloqueando. Eu vou aqui com o meu super soldado aqui, ó, que já está com 7.621 de power. Conforme o jogo vai passando, você vem aqui no level up, ó, e você pode... Ó lá, ó, desse ladinho aqui, ó, escolher todos os equipamentos e equipar ele, tá vendo? Você equipa aí e deixa ele bem mais forte, beleza? E o segredo do jogo é você sempre estar equipando o seu soldado aí pra ele ficar bem mais forte, pra enfrentar os zumbis e as máquinas malucas aí. Bom, sem demora, vamos lá pro jogo logo. Cyber Dead aí, ó. É bem legal, galera. Vou colocar aqui no meio aqui pra não acelerar vocês de ver. E vamos pra cima. Pra atirar, galera, é muito fácil. Ele vai atirar praticamente sozinho. Ele deixa no alto lá. Você só tem que se desviar das bombas do inimigo e soltar os seus poderes aí, ó. Que é o miser e as granadas. E é isso aí. Vamos enfrentar isso aí. E se acelerar. Tem que se concentrar, galera. E realmente, galera, tá bem difícil pra mim aqui. Já morri a primeira vez, tá vendo? Vamos continuar aqui, ó. Vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos dar start aqui. Não é tão fácil assim, viu, galera. Não é pensar que ele tá atirando sozinho. O segredo é você equipar o seu boneco aí e deixar ele bastante forte. Senão você não consegue passar, não. E concentrar aqui. E concentrar aqui pra fazer o seu modo de... A ver. Caramba, quase, hein, galera. Quase eu consegui, hein. Vou tentar mais uma vez aqui. Quase consegui, hein. Bom, vamos lá tentar. Aqui, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Pode står. Passei, galera, agora eu consegui Tome! Caramba, meu super soldado é muito poderoso Aí, galera, eu consegui passar, viu? Aqui eu já ganhei mais XP, ganhei umas moedas aqui Devo ter abrido outro bonequinho já, ó E é muito da hora, galera Aí, ó, ganhei o Rocket Da hora, hein? Brabo, hein? Vou equipar Melhorei essa mina aqui já, ó E é assim, galera, ó Fui pra outro mapa já, tá vendo? Vamos iniciar na primeira fase lá Bom, vamos jogar essa fase aqui pra ver como que é, né? Eu vou com o meu super soldado aí Porque é o mais fudido que tem É o mais poderoso mesmo E vamos lá, então Aí, galera, é muito da hora, hein? Vai vir uma pá de bicho, mano Um monte de bicho Ah, tá Fui medo, mano Não conheço a tela ainda Fui pra o meu super soldado aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí É claro, a gente vai morrer algumas vezes, né, a gente vai usar essa tela agora, mas eu vou dar uma equipada, entendeu? O meu bonequinho já está um pouco fraco para essa tela, então eu vou ter que dar uma equipada, entendeu? Eu vou ter que dar uma equipada aqui. Eu só consigo passar aqui. Eu vou ter que dar uma equipada aqui. Se gostou do vídeo aqui, eu já vou lá terminar de jogar porque é um joguinho muito legal. Ação do começo ao fim, beleza? Bom, se gostou do vídeo, galera, não esquece, compartilha o vídeo, passa para algum amiguinho, para uma amiguinha, né, para familiares aí, para os coleguinhas. Deixe seu comentário também que é muito importante para o canal e para o vídeo. Comente qual jogo que você quer me indicar para me conhecer e para me fazer o vídeo e de onde você está falando, porque aí no próximo vídeo eu posso mandar um super salve para você aí, beleza? Então fica assim, deixe seu like, compartilhe aí e deixe seu comentário, beleza? Não esquece de se inscrever no canal aí para vocês conhecerem um pouquinho melhor do Jonathan Gonçalves. Dito isso, vou lá embora agora que eu vou continuar o meu joguinho, que o joguinho está muito top. Até os próximos vídeos.